Esse som Aquele toque fixe que o da vida chique pode dar pra ver que vai ficar no espirito Não precisa da bué de toque, mexe o corpo assim só no colo Quando é luz do meu bundão escuro, vamos pensar que deixa o futuro Não precisa da bué de toque, mexe o corpo no colo Quando é luz do meu bundão escuro, vamos pensar que deixa o futuro A dança da bexiga, você tem que desplica Não fica deprimida, carro dele cia finta A dança da bexiga, você tem que desplica A dança da bexiga, vai ser a dança da bexiga Vai ter que mostrar um piercing Do piercing Do piercing A dança da bexiga Esa é a dança da bichica Esa é a dança da bichica Essa parte é pra partir 5 e mais, 5 e mais Você tem que fumar, a pessoa dá Aquele toque foi um dois Um, dois, um, dois Trigo, pai, pai, mãe, mãe Mantenha o inverso, chico Um, dois, um, dois Um, dois, três, 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 quatro, 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 um, dois, três, dois Dois verniz Um pra lá estoy mostrando Tantada bexiga, você tem que despica Não fica deprimida, na varro dele é frinda Tantada bexiga, você tem que despica Não fica deprimida, na varro dele é frinda Dança da bexiga, você tem que me explica, não fica definida, não tá montando a finta Dança da bexiga, você tem que me explica, não fica definida, não tá montando a finta É dança da bexiga, você tem que entender, que essa dança da bexiga, essa dança da bexiga E agora vou pra minha pulha, mas a música vai ainda continuar sem instrumentar, a música é meio respirar Mas não se esquece, mantém o braço esticado e naquele toque Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois Mas tá bem, vamos falar, vamos começar a trucar É o mandorra, até mesmo tu não fica, ainda pois tem finta, você tem que pesquisita Eu tenho é onde, eu sou outra onde, até mesmo tu proclama, todo mundo vê Ele é bem famoso, bem famoso com o calabeto E aí, agora fortei, já fortei, já fortei, já fortei, continuo dando o toque Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois Ai, nisso, meu, 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 meu Mãe, você tem que pesquisita, olha aqui, não me explica Não fica se a dança da bexiga Dança da bexiga, você tem que se espiga Não fica se a dança da bexiga, não fica se a dança da bexiga Alô, pessoal, quem tiver interessado na dança da bexiga Contacto 005, linha, não sei o nome da linha Mas, pra falar com o DJ Nike ou Gita Gonçalves Ou então, o DJ Bilabong Ou então, ou então, o, como é o nome dele? Como é o nome dele? O Ju Gonçalves Ou então, ou então o Tipe Ligo Ou então, o Tipe Ligo